ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia Federal ouve 18 pessoas que podem ajudar nas investigações do esquema de fraudes em Iranduba. Vigilante é morto na área central da capital e polícia suspeita de execução. Casos de Zika vírus no Nordeste fazem o Amazonas dobrar a atenção no combate ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite essa doença. A alta do dólar diminui viagens de brasileiros para o exterior e procura por passaportes e vistos americanos também cai. E ainda Manaus recebe feira internacional de gastronomia. Chefes regionais se misturam aos estrangeiros. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Federal ouviu hoje 18 pessoas que podem ajudar nas investigações em Iranduba. O grupo foi levado à delegacia para depor e depois liberado. Os policiais cumpriram 18 mandados de conduções coercitivas, quando a pessoa é ouvida e depois liberada. 15 foram cumpridos em Iranduba e 3 aqui em Manaus. Todas as pessoas ouvidas hoje pela Polícia Federal são empresários. A maioria deles do setor de transporte escolar do município, de onde se iniciou a Operação Dízimo. O contrato de transporte escolar foi em relação a ele que começou a investigação. A investigação tinha um foco neste contrato que apresentava alguns indícios de fraude. A partir desse contrato, a investigação expandiu um pouco mais e percebeu que a comissão de licitação estava fraudando também outros contratos que também envolviam verbas federais. A PF investiga o desvio de verba federal também nas construções de escolas, de quadras, praças e de postos de saúde. Até agora, 12 pessoas foram presas. Duas já haviam sido detidas na Operação Cauxi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a Polícia Federal, mais de 52 milhões de reais foram bloqueados. A investigação começou há quatro meses. O esquema funcionava com a participação de empresários, servidores e vereadores. As investigações ainda devem continuar e a polícia não descarta a possibilidade de mais prisões. Ainda nessa edição, você acompanha mais detalhes sobre as investigações em Iranduba. E um vigilante foi morto na Praça 14, aqui em Manaus. A polícia é suspeita de execução. O vigilante Eduardo da Silva de Souza prestava serviço para a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. Ele morreu no momento em que chegava ao trabalho, por volta das 6h50 da manhã. De acordo com informações, o suspeito chegou a pé. Ele estava vestido com uma camisa social azul. Ele abordou a vítima, que estava com outra pessoa, e perguntou o nome. Depois de confirmado, ele atirou pelo menos quatro vezes. Pelo menos três tiros atingiram Eduardo. Dois nas costas. Depois do crime, o suspeito fugiu em um carro branco. A polícia suspeita de execução. Tudo leva a crer que foi um crime encomendado, foi mandado, foi determinado para isso. Não foi latrocínio, não foi crime acidental, não foi homicídio acidental. Um colega de trabalho da vítima disse que Eduardo não tinha desavenças. Um bom vigilante. Nunca vi ninguém falar mal do Eduardo ou ter alguma queixa dele. Um bom vigilante. Se não fosse, não estaria trabalhando aí. A mãe de Eduardo foi até a fundação. Ela desmaiou quando soube da notícia de que o filho havia sido assassinado. Imagens das câmeras de segurança de locais próximos devem ajudar nas investigações. Um suspeito de ser o assassino do vigilante foi preso e encaminhado ao 15º Distrito Policial na Zona Norte de Manaus. Dois milhões de reais em armas de fogo, drogas, joias roubadas, entre outros produtos ilegais, foram apreendidos durante a operação da alfândega no porto de Manaus. As ações aconteceram entre outubro e a primeira quinzena de novembro e tem como objetivo combater o contrabando. Um grupo de funcionárias que prestam serviços para a Polícia Civil cobraram hoje o pagamento de salários atrasados. Um grupo de funcionárias da empresa se reuniu em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil. Elas vieram reivindicar o pagamento dos salários atrasados desde setembro. Desde setembro, se a gente receber, vale transporte, alimentação e o pagamento. E as férias? E as férias. Elas trabalham para uma empresa terceirizada que presta serviço para a Polícia Civil. Fazem a limpeza das delegacias de polícia e também da Delegacia Geral. E ameaçam entrar em greve. A gente está com três meses sem receber, entendeu? Não dão nenhuma posição para a gente. A gente já é dois anos com isso e sempre acontece a mesma coisa. As funcionárias querem reunir com o Delegado Geral e também com a diretoria da empresa para acertar os detalhes do pagamento. E tentam receber antes do Natal. A empresa Aldri Serviços de Imitada informou por meio de nota que apenas os salários estão atrasados e que a situação deve ser regularizada ainda hoje, quando o governo do estado deve liberar recursos para a empresa. Depois do intervalo, você vai ver, Manaus recebe Feira Internacional de Gastronomia. E ainda casos de Zika vírus no Nordeste fazem Amazonas intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Já, já. Obrigado.